Hoje nós vamos jogar Level Devil, um jogo que vai tentar nos trollar de muitas maneiras diferentes. Será que vamos conseguir chegar até o final? O jogo parece ser da hora, então vamos nessa. Tá, a gente já tá aqui no tutorial e pelo visto só esse carinha que tá correndo aqui. E o nosso objetivo é chegar nessa porta ali do final. É... E aqui já teve a primeira trollagem, mas o nível é bem fácil, já que é o tutorial, né? Aqui é só a gente voltar e passeio primeiro o nível. Aqui no segundo agora eu vou bem devagar, porque... Ó, já apareceu uma coisa ali. Apareceu de novo e quase que a gente cai. Mas eu não sou mais burro não, isso aqui é muito fácil. Esse nível aqui tá meio suspeito, hein, galera? Tá, é só sair correndo. No momento certo a gente pula, beleza. E pelo visto falta só mais um nível pra gente zerar esse jogo. Tá, aqui a gente pula... Meu Deus do céu, velho, quase que a gente morre ali. E aqui é o último nível. Tá, vamos com bastante cuidado. Passamos? A gente conseguiu, rapaz. Será que a gente zerou? Pelo visto tem muitos níveis aqui pra gente passar ainda. E nesse último nível é a trollagem suprema. Meu Deus do céu, burro do jeito que eu sou. Vocês acham que eu vou conseguir chegar lá? Ainda bem que não. Mas tudo bem aqui, ó. Vamos pro próximo nível aqui, ó. Que é... Agora tem espinho. Tá, vamos tomar cuidado com esses espinhos aqui. É só pular. Vamos devagar. Vocês viram a maldade desse jogo, né? Tá, mãe? Eu pulo aqui. Passamos. Esse ataque foi tranquilo. Foi facinho, vai. Agora aqui eu tenho que tomar cuidado, porque o jogo vai tentar me trollar de novo. Tá... Uh! Passei, rapaz. Gente, o que ele vai fazer aqui? Tá, ele foi pra frente. Estamos ficando bons nesse jogo aqui. Eu tô achando até que tá fácil, viu? Agora isso aqui é uma pegadinha e todo mundo sabe, né? Se eu pulo na esquerda, esse espinho ali eu tenho certeza que ele vai me movimentar e vai me matar. Por isso eu vou pulo na direita. Tá vendo? Nem sei como é que eu consegui passar isso aqui. Mas já que a gente conseguiu, vamos entrar no portal, né? Olha, esse nível aqui tem umas escadas, velho. O que será que ele faz aqui? Deve ter algum tipo de... Meu Deus do céu! Pula! Caraca, que susto, velho. Ai, meu Deus do céu, esse aqui... Nossa, meu Deus do céu. Será que eu tenho que entrar pelo outro lado? Não é por ali, não. Então eu tenho que sair correndo. Uh! 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 Tá bom. Passamos pelo terceiro nível. E tá começando a ficar emocionante esse jogo, hein? Será que os próximos níveis vão ser difíceis? Que esses aqui tá sendo bem divertido, tá? Esse aqui é diferente, galera. Vamos pulando aqui, ó. Com bastante cuidado. Uh! 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 Eu me matei! Me desesperei sozinho, mas já entendi o que vai acontecer. Eu tenho que ir... Pula, volta e... Passa. Facinho, facinho mesmo Aqui já tá meio complicado né, o que vai acontecer Uh, 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 ih, meu Deus Não, não, eu tinha passado Mas eu vou lá e me mato Isso aqui só não tá pior do que Catmario Mas tudo bem, eu já entendi como é que funciona, ó, abriu ali Pulei, tranquilo, passamos Eita, tá, uh Isso aqui tem que ser muito rápido, cara Nossa Deus do céu, como é que funciona isso aqui Uh, uh, só isso aqui Ai, facinho, vai, tá, esse aqui Eu não sei o que vai acontecer, eu posso imaginar Minha coisa, mas, uh, o aparelho tá diminuindo Tranquilo, não, não, não Canalhas, canalhas É só eu ficar aqui assim, tá, vai, me empurra aí, vai, me empurra Me empurra, beleza Ah, velho, tá, eu tenho que vir aqui Eu finge que eu vou pular e volto Agora eu pulo e passo Tá bom, a gente completou mais um estágio, faltou só mais esse tanto aqui Mas se você quer que eu chegue até o portão final Que tem a maior trollagem do jogo Comenta aí, troll E agora que você comentou troll, a gente pode Continuar O que tem as moedinhas aqui Sei não, hein, eu vou pulando isso aqui tudo, certeza Que o me... Tá, a armadilha pelo visto é esse penúltimo aqui, a gente tem que pular ele Só vou pegar a moedinha aqui, não sou bobo Tá, aqui tem mais moedinha Eu acho que eu tenho que subir aqui, né Tá, é só passar aqui De novo e a penúltima tentando atrapalhar a gente Eu já entendi aqui o esqueminha, entendeu É só pular aqui e a gente passa Isso aqui tá com uma cara de trollagem Que se eu pular aqui eu vou morrer Eu sabia, mesmo assim eu pulei Mas tudo bem, era só pra mostrar pra vocês que eu tô entendendo do jogo Nossa, esse aqui tá difícil, hein Será que é só pular? Oh! Olha, véi Tá, pula... Quê? Tudo bem, eu já entendi Pula no primeiro, pula no segundo e pula aqui no final e a gente passa É... E esse aqui eu não vou pegar moeda nenhuma, cara Se eu pegar a moeda aqui eu tenho certeza que eu vou morrer Meu Deus do céu Tá, a moeda tá movimentando Eu vou esperar elas passarem tudo Eu tenho que pular no tempo certo Ai, passei Nosso Deus Mas o porquinho ali eu era massacrado Mas o importante é que a gente passou pro próximo nível Quê? Tá de brincadeira, né Quando eu aperto a seta pra ir pra direita Eu vou pra esquerda Aqui ficou tudo ao contrário, gente Mas eu já entendi aqui, ó Tá, aqui eu tenho que apertar pra... Uh! Tá Toma cuidado aqui que isso aqui é troll Tá Passando Tranquilo Só trocaram os controles de lado Mas aqui tá tranquilo ainda, entendeu? Tá Que? Eu aperto pra pular e os espinhos sobe Mas tá bom, né Sobe ali espinho Sobe espinho Sobe espinho Vambora Sinceramente eu esperava mais nesse jogo Ele tá bem facinho O que eu tenho que fazer aqui agora? Tá Opa Tá, eu pulo aqui e caio Pulo aqui no meio aqui e cai Pulo aqui e cai Facinho Chuchu Isso aqui também Uh! Tá Toda vez que eu pulo então Eu inverto os controles Não! Tá Pula e inverteu o controle Pula e inverteu o controle Pula e inverteu o controle Pula e não inverteu o controle Passamos E agora falta só mais 10 níveis Pra mega trollagem Tomara que seja mega mesmo Porque até aqui tá muito fácil Tá, isso aqui é complicado Vai vir alguma trollagem Tá caindo Vai caio da ponta Uia, velho Eu sabia que ia cair da outra ponta Uh! Vai pra direita O que vai acontecer aqui? Tá, já entendi Já entendi Já manjei do jogo Muito fácil Aqui eu pulo 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 É só isso mesmo? Tá de brincadeira? Depois ainda fala que esse jogo é difícil Que? Ah, tem que esperar o tempo Pra poder abrir tudo, ó Abriu E eu ainda consigo morrer sozinho Às vezes eu acho que eu sou bem burro Vou esperar abrir tudo Que é melhor, né? Abre aí, vai, vai Mais um Agora fica bem mais fácil A gente passar Que? Abriu Passamos Olha aí, o que que isso aqui faz? Uh! 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 Sobe, sobe, sobe! É de brincadeira, né? Não já entendi qual que é o esquema do jogo Agora a gente tem que ficar parado nesse aqui Subiu, passemo Passemo Facinho Entendeu? Nossa, eu tenho que ser Vamos pular Esse aqui Eu já entendi qual que é desse jogo aqui, ó Uma hora um desses negócios aqui vai trollar a gente Quer ver, ó Ou não, né? Nossa, eu sabia Ah! Eu sabia E mesmo assim eu ainda morri, cara Tá, a gente passa aqui na tranquilidade Pula isso aqui pra não morrer Passemo Tô ficando bom nesse jogo, hein? Tá, que baixou o espinho Tô ficando bom nesse jogo Quase que eu morri ali Mas eu consegui Aqui tem trollagem Aqui tem trollagem Uh! Tá, vai pular Tomara, vai parar Uh! Esse jogo não é do bem não, véi Pula, pula Continua aqui Não cai na distração não Passa Falta mais um nível Cadê eu? Cadê eu? Ah, eu tô ali em cima Uh! Tá, consegui pular a tempo Toma cuidado com isso aqui Que eu acho que é troll É, pior que não é troll não Uh! Véi, pior que isso aqui é inesperado Eu tô ficando feliz agora Mas daqui a pouco eu vou ficar com raiva Tá, que a gente já sabe que vai trollar Pula de boa Pula de boa Toma cuidado aqui Uh! Passamos Conseguimos Esse é o último nível então, né? Cadê a trollagem? Ah! Uh! Tá Vai mover Vai mover pra esquerda Agora Passamos Facinho Se você acha que até aqui tá facinho Deixa o like, vai Olha, esse aqui é um portal? Ah, legal Tô achando que isso aqui tá ficando legal Mas não, gente Tá, faz o meu... Ufa, passamos Tá, eu vou pular aqui Onde é que eu vou cair? Ai, não! Tá Fica quietinho Pula Não dá pra pular ali não? Vou tentar de novo, ó Pula aqui Tá Pula Passei E se eu cair aqui? Pula Vem com o ca... Passa Cai pra cá, ó Ganhamos? O que que aconteceria se eu pulasse daqui? Olha o quadradinho que tá andando lá Não quero saber mais não Vou embora Olha o nível diferente aqui Eu teletransportei Que? Tá, pelo visto Ah, agora facinho Esse jogo tá começando a me deixar com raiva Tá, sobe aqui Pula Cuidado que vai abrir o buraco aqui Aqui a gente pula também Esse bloquinho vai mexer, cara Eu acho que eu vou pra esquerda Mas agora eu já saquei qual é o esqueminho desse jogo aqui, entendeu? Agora nada mais me trola Aqui, ó Nada mais me trola Passamos Que? Tá, passa Sai correndo Passa Uma hora isso aqui vai dar ruim, véi Quando chegar no final vai parar de cair os blocos Tenho certeza Que? Tá, continua 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 É esse aqui que vai cair Tá E agora? Meu Deus do céu Faça, 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 faça Meu Deus do céu Que gonia Isso aqui é no segundo Tá Isso aqui é na esquerda Tá, isso aqui é no segundo Isso aqui é no segundo Aí aqui é na esquerda Nossa Agora é a pergunta Eu vou pra esquerda ou pra direita? Eu vou pra direita Enfim, eu devia ter ido pra esquerda Mas tudo bem Agora já tá facinho, ó Pra esquerda Esse jogo tá de brincadeira, hein Aqui é pra direita Aqui pra esquerda E aqui pra esquerda Uh Nossa Quase que eu desvio Facinho Passamos mais um nível Agora é escalada, eu acho, hein O que você que faz? Nossa, pera aí É Tá Eu tenho que apertar o botão Passa, 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 passa Aqui eu aperto pra ficar pequenininho E aqui eu aperto pra ficar gigante Que agonia, véi Os bichos ficando gigante Calma aí que eu aperto pra ficar Pula Tô pico-teco Eu não posso apertar esse botão Mas como é que eu desvio desse botão também? Tá aqui, ó, pula aqui Pula Isso aqui é impossível Isso aqui é impossível Tá Acho que tem que pular na beiradinha Ah O outro botão Entendi aqui, ó Fica gigante Pula, pequeno Pula Aí eu pulo aqui Volto pra cá, ó Vem Ah, garoto Tá achando que eu sou burro, é? Ah, ah Isso aqui fez eu ficar Fininho Tá, eu tô fininho aqui Mas como é Passamos Tá, por essa eu não esperava Fica fininho Pula, pula Passamos aqui Nossa Ficou Tá aqui parece que é só subir, né, garoto? Que ele botou do lado ali e fazia? Enfim, a gente já Tá, a gente passou Tô ficando Que? Tá, pelo menos tem que tentar passar aqui Sem apertar esse botão ali Senão eu morro Pula aqui É, o problema é que é difícil Então eu vou pular aqui rapidão Ó, vai, vai Que? Mano Não, diminui não Esse jogo é muito traiçoeiro, cara Tá, mas aqui a gente diminui Sobe Mano Olha o tamanho do bicho, filho Tá, pelo menos tem que apertar o botão A gente cair aqui Sobe Aperta outro botão O outro botão Isso aqui foi muito fácil, viu Importante que a gente passou Opa Tá, pula aqui, pula aqui Ah, mano, tá de brincadeira, né? Ah Tá, calma que eu vou dar uma focada aqui Pra não ganhar isso aqui, ó Pula Desvia Pula Volta Volta Pula Desvia Não tem jeito Tô sem explodir toda hora Pula Desvia Pula Volta Volta Desvia aqui E passa Perfeito Mano, se eu pular ali eu vou morrer, velho Se eu pular ali eu vou morrer Uia Tá, é o que eu tenho que fingir Tô tentando prever os movimentos aqui Mas tá dando certo, não Tá Eu vou voltar Vai que o portão certo apareceu aqui Não apareceu, não Nossa, deu Volta rapidão Tá diminuindo Ufa Nossa, mó labirinto pra chegar lá embaixo Eu tenho que descer rapidão Antes que encosta nos espinhos ali Vambora Será que se eu pular vai mais rápido? Vai, vai, vai Tá chegando nos espinhos Vai acontecer alguma coisa aqui Uai Maldito espinho Vamos correr a maratona de novo Pula, 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 pula Vai, agora a gente tá mais rápido, hein Vai pro outro lado Tá chegando já Cadê o espinho? Cuidado Espinho apareceu, eu pulo Vai ter mais um Vai não Passamos, rapaz Tá, pelo menos aqui não tem mais corredor Uh Uh Tá, vai pulando, vai pulando Tamo de boa Ai Que ódio desse jogo Vambula Aqui tá de boinha Lá no começo é só Eu pular direto pro portal Passinho Galera, agora eu controlo o portão, fi Vambora Que? Já entendi o que você quer fazer Mas é que, ó Cheguei Facinho, facinho Foi até que facinho E agora falta só 5 níveis Pra maior trollagem de todas Que tá nesse portãozão aqui Ó, agora tem uma Serra ali, maluca Mas vamos com cuidado, né Ui, sai do abanjo Rapaz, a serra ficou maluca Tá, eu tenho que pular ela aqui Pula aqui de volta Conseguimos Agora tem outra serra Ui, tá É, tá mais difícil Mas minha filha Se decide Passamos Não Meu Deus Galera, ferrou Tá Acho que deu bom, hein A serra Toma Toma, serra Toma Essa bombona Esse aqui eu vou pra cima Não vou pro baixo Não vou pro baixo Porque é trollagem Se eu fosse lá Eu ia morrer Tá vendo? Eu já sou um profissional aqui Meu Deus Você fica cantando Vitora, véi Tá, pula pra direita Vem pra esquerda Vambora Ui, a serra tá vindo A serra tá vindo Ah Que? O que eu tenho que fazer ali? Calma que eu não entendi nada Aqui, ó A serra tá vindo Cadê essa serra, gente? Uh Mano Tá, tá, tá Já tô entendendo aqui Pula, pula, pula Sobe, 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 sobe Vem pra direita aqui Sobe com calma A serra vai aparecer ali Então a gente volta Pula Tá, desviando essa serra Passando Deu bom Tá ficando mais difícil, véi E aqui? Ué Será que eu tenho que Tá, eu acho que eu entendi Eu tenho que subir na serra aqui, galera Aí aqui eu tenho que cair nessa serra Eu acho que eu me enganei Aqui eu tenho que subir nessa serra E agora eu tenho que pular nessa serra aqui É só isso? Esperava mais, viu? Mas foi facinho Vamos pro flap aqui Flap bird Vou ter que ficar voando agora Que? Ah, é literalmente flap bird aqui, ó Eu já entendi É só ficar aqui em cima aqui, ó Vai Ah, velho Tá de brincadeira Que eu não passei isso ali Vai, 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 vai Cai, cai Passando Eu tenho que apertar aquele botão ali, será? Eu não vou apertar aquele botão de baixo Nem que me pague Eu acho melhor apertar aquele botão ali de baixo Tá, vamos com calma Aperta o botão ali agora Vai ser difícil Mas a gente vai conseguir Tá, agora eu tenho que apertar o outro botão aqui Não O que você faz isso comigo, jogo? Tá, vambora Botão do meio Com karma Chegremio Aqui tá facinho também Vai pra cima aqui Porque eu não vou cair nesse golpe de novo Entendeu? Agora é só partir pro abraço Conseguiu Ai Tá Isso aqui, gente Vai acontecer alguma coisa aqui Ai, meu Deus Tem que apertar muito Nossa, já tava cansando aqui, uai Isso aqui é o quê? Ai, velho Vai ter uma hora que vai trollar a porta, mano Tá, volta Tá de boa até Vai ter alguma trollagem aqui Não é possível que é só isso Era só isso Tá, aqui é o último nível, cara Eu não vou acreditar que aquele botão ali Eu vou no cima Não, na verdade é esse aqui mesmo Tá, vamos pra cima aqui Vamos lá, toma cuidado Boa Já, já tô manjando aqui, entendeu? Dos golpes aqui, ó Vamos lá Caiu o botão Tô indo bem, tô indo bem Agora eu vou pra cima aqui pra tomar cuidado também Pode acontecer tudo aqui Tá, tamo indo bem Falta um Será que esse botão acerto? É aqui, ó Apertamos o botão Acabou, galera Ganhamos Ganhamos Conseguimos Meu Deus do céu Nem eu acredito que eu consegui superar esse jogo Agora é o jogo da gravidade Agora é o jogo da gravidade Ferrou Não Uh Não Tá, já tô entendendo aqui dos esquemas Entendeu? Aqui, ó Pera que eu vou tentar de novo Tá, tem que encostar aqui Mas agora eu acho que vai, hein Tá, encosta na plataforma E agora pula Beleza Aqui tem que vir pra cá Volta Conseguimos Se bem que esse nível de gravidade Ele é até que legalzinho É Só esse aqui, esse nível Tá, toma cuidado Vai ter trollagem aqui em algum lugar Eu não entendi Vamos continuar aqui, ó Calma Tá Aqui eu tenho que só Fa Aqui pelo menos tem que esperar o portal E Vim na hora Pelo menos não é isso não Que? Ah Agora eu entendi Ele pula de lado Tá, vamos esperar o portal ficar do lado E agora? Conseguimos Que? Ah Tá, beleza Vamos com calma aqui, ó Tá, tem um botão pra apertar aqui Aqui tem Facinho Facinho Agora eu vou ter essa serra aqui de novo Tá, toma cuidado que vai ter trollagem aqui, hein Essas serras aqui não são do bem, não Na verdade as serras são do bem Que é do bem esse jogo aqui Tá, pula aqui do lado Vambora Rapidão Sem parar Sem parar Ah Uh Uh Conseguimos Nossa Faltam dois Faltam dois pra chegar na trollagem final Tá, vamos com O que? Tá deslizando sozinho Tá, pula Ok Tem que tomar muito cuidado aqui, gente Tá Vai com calma Tem mais trollagem Tem mais Uh Conseguimos E aqui, o que eu tenho que fazer? Caraca Eu dei um pulão Eita Tá E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Conseguimos O que eu tenho que fazer agora? Tá Vamos pro outro lado aqui Uh Passamos Beleza A gente conseguiu Tá fácil demais Aí Pula Tudo bem Eu já saquei a pegadinha aqui A gente fica bem devagar Vambora, 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 vambora Tá chegando, tá chegando, tá chegando Uh Tá passando Mas a gente ainda tá muito devagar Deixa eu apertar esse botão aqui Tá, eu fiquei rapidão Tem que tomar cuidado Ai Tá, aperta o botão Vambora Corre do disco que tá vindo Tá Aqui eu vou ficar rapidão É só desviar do espinho E sair correndo igual maluco Opa Pula Aperta o botão Vai embora Vai embora, fi Tá, chegamos aqui, gente Aqui é complicado Apertei o botão O que aconteceu? Ai, cara Tá de brincadeira Vai aparecer um espinho aqui Vai matar Não Bem no finalzinho Tô começando a ficar irritado Com esse jogo Mas tudo bem Aperta o botão Sai correndo Aqui agora é só tomar cuidado Porque a gente vai ficar muito rápido Uh Aperta aqui Vambora Tornei o maratona Olimpíada E aqui é só não parar de correr Tomar cuidado pra não ter nenhum espinho ali no final, cara Tá Foi Que isso, véi Eu não sei o que tem que fazer aqui não Ah, tem um botão aqui, ó Tem outro botão aqui Outro aqui Não Me roubaram Tá, botão pra cá Aí vem pra esquerda Direita Direita de novo E é isso Ganhamos Ganhamos Nossa, isso aqui é complicado Não, dá pra passar aqui Eu vou tentar Não dá não, galera Tá, pula aqui Aqui Ó, já trocou as coisas ali, hein Não dá pra pular, véi Tá A gente pula aqui Ah, cara Já entendi aqui, ó Tem que pular tudo aqui, ó Até chegar no final Espera a barreirinha passar A gente cai nela Aí vem pra outra E aqui? Aqui, cai pra outra de novo Gente, tô ficando perdido Tá Conseguimos Será que é o final? Será que a gente vai passar? Ei, passamos Nossa Finalmente o último nível Pra gente chegar Na maior trollagem de todas Então vamos tentar passar, né? São cinco níveis O que eu tenho que fazer aqui? O quê? É... É só isso aqui Ah, tá de brincadeira Tá de brincadeira esse jogo, véi Tá, cai pra cá Vai pro outro lado Se voltar eu vou ficar Vou ficar muito irritado Ah Tá, pelo menos a gente não morreu Mas e aí? Será que vocês conseguiriam Chegar até essa fase aqui? Tá, que fica caindo Toma cuidado com os discão ali Entendeu? Aqui tem mais disco aqui Cuidado com o disco Ele se mexeu E agora a gente passou O segundo foi até que mais fácil E esse aqui agora? Tá Vai com calma Que vai ter pegadinha Eu já sabia Ih Passamos Nossa Mas esse nível aqui Ele é enorme Pera Eu tenho que apertar o botão Passar pro outro lado Aperto o botão de novo E passo pro outro lado Tem um disco ali embaixo ali Que eu vou ter que esperar Eles passarem Pra eu conseguir É... Eu acho que devia ter ido Antes do disco Mas tudo bem A gente aprende errando Então vamos lá rapidão Pega aqui o botão Vai pro próximo Não perde tempo não Que o discão tá vindo Vambora Faz o labirinto Rapidex Já passa aqui também Vai pra poder dar tempo Não Meu Deus Tá Conseguimos Nossa Foi no filapim É... É... Isso aqui a gente tem que Vim pra esquerda Aqui a gente vai pra direita Volto pra esquerda Tá Tamo indo bem Uh Uh Tá Uh Não 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 Ah Eu odeio esse jogo Mano Eu odeio Só não vou desistir agora Porque estamos quase perto do fim Tá Aqui é pro outro lado Já entendemos Esse aqui eu não lembro Onde é que é Acho que é pra direita Vai Volta pra esquerda Tá Vai vir um discão ali Esse aqui vai vir pra cá E vai parar Sai daí meu filho Tá E aqui Só vou pra direita Eu acho que tem pegadinha Então vamos pra esquerda Meu Deus do céu Deu certo A gente passou E finalmente A gente tá na maior Trolagem de todos A trollagem final Tá Tá Tô pegando a mãe aqui Tô indo bem Tá Ih Tá Tô indo bem Só toma cuidado Aqui mano Tem que tomar cuidado Tá Beleza Eu consegui Passar o primeiro Nível da trollagem Final De boa Tá Calma Calma Meu Deus do céu Cadê Vai acontecer alguma coisa aqui Tá Uh Beleza Tô indo bem Tá Caiu e voltou Eu não consegui pular Tá Tô indo bem Tô indo bem Conseguidos Tá Tá mais difícil Mas a gente tá conseguindo Não vou pegar Como eu ia dizendo Eu não vou pegar essas moedinhas não Porque eu sei que vai explodir Entendeu Tá Toma cuidado aqui Não tomei cuidado E morri Tá Não pega as moedinhas Sobe aqui de boa Toma cuidado Pula Pô cara Eu acho que essas moedinhas Que vai me matar Tá Onde é que eu vou agora Conseguimos Passamos E aqui agora O que que tá Agora eu entendi Uai Tá Tem que desbloquear Os bagulhinhos aqui Sem morrer Vou tomar cuidado Que agora tem Um espinhozinho aqui Pra poder atrapalhar a gente Tá Vamos com calma Esse nível Tá ficando mais difícil Ó Pula aqui Volta E volta de novo Vamos tentar acelerar Aqui hein galera Tá Acelera A gente volta E volta de novo E volta de novo Beleza Tem que ficar bem No rumo certinho Aqui pra ativar o botão Ó Aí a gente volta Nossa E agora eu fui perceber Tá ficando maior Esses Esses negocinhos ali Ui Mas eu passei Foi de boa E esse é o último nível Da trollagem máxima O que que aconteceu aqui Galera Tá tudo tremendo Tá O portal foi pro outro lado Só tô muito cuidado Tá tremendo tudo Véi Meu Meu Deus do céu Eu acho que isso aqui é impossível Tá Vamos tentar desviar disso aqui Pelo visto não tá dando Tá Já vai pro outro lado Já Corre Sem parar Corre Em busca da medalha de ouro Vambora Tá vindo Tá vindo Eu vou conseguir Vai 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 Volta pouco Conseguimos A gente passou Quê Não era o último nível Tem mais coisa aqui ainda Por que que eu tô voltando Meu Deus do céu Galera Eu quero chegar lá O jogo tá zoando com a minha cara Tá Eu acho que eu passo um Pro outro lado aqui Não dá Vamos tentar de novo Porque eu não consigo Passar nessa porta lá A minha mente já tá explodindo Gente Mas se você gostou desse jogo Deixa o like Se inscreve no canal Por favor Minha mente vai explodir